Opa, passando aqui no começo do vídeo pra avisar, galera, se inscreve no canal, porque a maioria da galera que assiste aqui não é inscrito, então se você não é, se inscreve e entra no nosso servidor do Discord, Terraria Brasil, primeiro link aí dos comentários, e é isso, então bora pro vídeo, uou! Opa, fala aí, sejam bem-vindos aqui, é mais um vídeo do canal EVKZ, mano, e dessa vez, galera, eu vou mostrar pra vocês como que a gente encontra e consegue derrotar a Elemental Sand, a Elemental de Areia, que serve pra conseguir esses itens aqui, que é magnífico, que é o fragmento proibido, onde você pode fazer um item mágico e uma armadura. Se você vem aqui no guia, vamos ver, aqui ó, você pode fazer, né, umas chamas espirituais, que é um item mágico muito forte, e uma armadura, né, de Summon e de Mago, ela serve pras duas classes, é uma armadura híbrida, né? E bem, é bem tranquilo, mas pra você poder encontrar a Elemental Sand, você vai ter que ir pro seu bioma de deserto, ele pode tá corrompido, ele pode tá com Hallow, ele pode tá um deserto normal, não importa, o jogo só tem que tá com ventania. Como você sabe que o jogo tá com ventania? Você escuta, né, os barulhos de vento, e também você vê as nuvens, ó, ó, se você subir aqui, ó, muito barulho de vento, e também você vê as nuvens, né, passando rapidão. E agora, né, o que você tem que fazer? Você tem que ir pro bioma do deserto do seu mundo, eu recomendo você, antes de ter uma ventania, você já deixar pré-setado uma plataforma aqui, ó, na parte de cima de um bioma do seu deserto, se for plano, melhor ainda, eu planifiquei meu deserto aqui. E é isso, tá? Basicamente, o que a gente vai fazer? Eu tô aqui de mago, mas você vai poder pegar, mano, qualquer item, não importa, tá, tipo, o equipamento que você esteja, só tem alguma coisa que dê pra tirar de longe, né, pra bater de longe. E o que você vai fazer, ó, você vai correr, né, pra sua plataforma, primeiramente, porque aqui vai tá o lugar mais perigoso do mundo, vai subir pra uma plataforma dessa altura aqui, ó, vou mostrar a altura pra vocês, mais ou menos o quê? Mais ou menos uns 23 blocos, 24 blocos, né, de altura, e vai fazer uma plataforma, tá, que é, os bichos não vão conseguir subir, como vocês podem ver, eles não tão conseguindo, e você vai bater neles, mano. Vai ficar aqui matando os bichos sem parar, velho, até você, né, até spawnar a elemental de areia, ela tem uma chance de spawnar, tá, então, ó, é só ficar aqui brincando até você ver uns tornados, né, é que ela tá chegando e eu tô sem poção de mana, isso é um problema, então vamos pegar aqui uma poção de mana, né, porque não dá pra ficar ali sem poção de mana, não, velho, meu Deus do céu, calma aí, deixa eu pegar aqui, poçãozinha de mana, show, vamos lá. Beleza, já tô voltando aqui pro bioma, já tá complicado aqui, porque tá cheio de bicho, mano, o maior problema dessa área aqui, né, é esses tubarões aqui, né, que eles só aparecem quando tá tendo nevasco, assim, né, tempestade de areia, e também, né, essas minhoconas aqui, mano, esses vermes aqui, velho, nossa, esses bichos aqui é muito brabo, velho, esse cara me dá insta-kill quase, velho, então tem que tomar muito cuidado, meu Deus do céu, por que eu vim pra cá, velho, meu Deus do céu, como que eu saio daqui agora? Aí, sobe, ai, meu Deus, tá, mas beleza, galera, não tem segredo, vai matando os bichos, dando uma voltinha aqui, ó, vai pra direita um pouquinho, depois vai pra, depois volta pra cá, vai fazendo isso aqui, mano, não tem segredo, até o bicho spawnar, ele pode demorar, pode spawnar rápido, é, mano, vai da sua sorte, tá ligado? É só ficar aqui matando os bichos, e ver se você é sortudo, ó, tem um nachos aqui, cadê? Vou até comer, boa. Aqui, ó, beleza, o bicho spawnou, cadê ele? Cadê, 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 cadê? Onde ele tá? Não sei onde ele tá. Mano, não sei se ele tá aqui, ó, tá aqui na esquerda, opa, 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 ele fica invocando esses tornados, o que você vai fazer? Você vai ficar na plataforma, né, batendo nele, atirando com o seu arco, com o que você tiver, tá? Os bichos não vão conseguir te acertar, e é só você ficar na plataforma e desviar desses tornados que ela lança. O único ataque dela, ó, ela atacou o tornado aqui, você fica aqui, ó, entre os tornados, tá? Não precisa se desesperar, não precisa voar, não precisa fazer nada, ó, só ficar de boas e acertar ela daqui, mano. Não tem segredo, cara, é muito, muito tranquilo. Então, ó, vamos lá. E beleza, vencemos ela e ela dropou ali, né? Cadê? Tá ali o item. Deixa eu tentar pegar? Peguei. Beleza, aqui é o fragmento proibido. Nossa! Desculpa, galera, minha tosse ainda, às vezes, tá tacando, hein? Mas é só uma tossidinha, eu acho, né? Vai que eu... Mas é isso, galera, não tem segredo, e você pode, né, enfrentar quantas dessas der, de acordo com a tempestade areia. Se a tempestade não acabar, é só você ficar aqui, continuar dando umas voltinhas aqui pelo bioma. Vem aqui, matou os bichos, né? Dá uma ida pra direita, pra esquerda, sobe aqui na plataforma, mata quando nascer essa minhoca, porque ela não vai te deixar andar no bioma, né? Então, beleza, ó. Aqui, ó, matou. Vai pra esquerda, pra direita, e aí, meu Deus do céu. E, mano, fica assim até o bicho spawnar, tá? Não tem segredo. Fica na plataforma que é safe, tá? Matando os bichos de arco, de cajado, de flecha. Flecha, se você tiver de melee, pega alguma coisa que dispare, né? Uma espada que dispare alguma rajada, alguma coisa, mano. Fica matando e vai dar fé, cara. Não tem segredo nenhum. Vamos ver se eu acho outra aqui, pra gente enfrentar. Vamos ver se dá, né? Vou dar uma acelerada aí. Beleza, galera, olha só. Spawnou outra aqui. Cadê? Olha, ó, ela tá na direitinha. Agora a gente tem um problema, tá? Qual é o problema? Ela subiu na plataforma. Se ela subir na plataforma, galera, aí vocês vão ter um problema. Por quê? Porque ela não vai descer. E se eu segurar o Grappler Hug aqui, ela desce? Não, ela não desce. Se ela subir na plataforma, meu bom, eu espero que você tenha uma plataforma maior. Ou você fica contornando ela aqui, ó, velho. Porque é o jeito, tá? Ó, ela vai soltar os tornadinhos. Beleza. Trocou. E faz uma plataforma um pouquinho maior que a minha, cara. Porque tem a chance dela subir na plataforma. Se ela subir, aí você viu, né? Tem que fazer isso daqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Vai embora, fia. Meu Deus. Aí, aí, aí. Beleza, beleza. Tá tranquilo aqui. Vamos lá, fia. Vamos lá. Opa. Bem na pontinha aqui. É até mais fácil de matar ela quando ela sobe na plataforma. Você acerta mais tiro, né? Mas... Mas ela desceu ali agora. Mas é isso. Se ela, por acaso, subir na sua plataforma, já sabe, né? É só ficar contornando. E ficar com medo só do tornado, né? E afastando dela. Velho, bem tranquilo. Bem, bem tranquilo mesmo. E acabou a tempestade de areia, galera. Como vocês viram. Acabou de terminar. E a gente, né? Conseguiu enfrentar duas aqui nessa tempestade de areia. Maravilhoso. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eu peguei aqui, né? Pera, ué. Ah, tá aqui. Nossa, que susto, cara. Tá aqui, tá aqui. Pegamos aqui, né? O fragmento proibido. Beleza. Agora eu já consigo fazer, né? Minha armadura completa. E também, né? Fazer o meu item mágico. Porque eu já tenho um capacete. Então, um pro peitoral, um pra bota e dois pra arma mágica. E é isso. Muito obrigado por quem assistiu. Espero que tenham gostado. Essa armadura é magnífica. E valeu, falou e... Ui, deixa o like, hein? Tchau.